Olá pessoal tudo bem corredor Josafá mais uma vez e hoje pessoal estou aqui no decorado de 28 metros é uma planta estúdio aí no empreendimento Vila Nova Fazendinha tá projeto de apartamento aí divisa com grande viana aqui pessoal você tem a cozinha né do apartamento integrado aqui com a lavanderia aqui você tem o seu quarto que da opção de você fechar ele ou deixar assim livre e ampliado né como se fosse aí um estúdio e aqui você tem a sua sala de jantar né e aí virando aqui pessoal você tem a sala de estar tá um apartamento aí de 28 metros uma planta aí com uma distribuição bem bacana tá empreendimento Vila Nova Fazendinha aqui na estrada da Fazendinha Carapicuí olha que bacana esse empreendimento ele enquadra no Casa Verde Amarela tá pessoal e aqui você tem um banheiro né que pode ser uma suíte né você pode fechar o dormitório ele pode se tornar uma suíte só aí pessoal aqui aceita FGTS consigo parcelar aí a sua entrada tá para você aproveitar aí a sua oportunidade tá certo então pessoal planta aí de 28 metros quadrados confirma seu horário aí vem a conhecer eu vou deixar meu contato no vídeo aí qualquer novidade é só fazer contato aí que eu te passo mais informações tá legal então pessoal até mais